Boa tarde a todas e a todos. Vamos então começar a nossa aula. Eu antes de começar queria manifestar a minha revolta e indigração contra a prisão do Jornal da Sange. Eu considero que é um dos atos mais graves cometidos contra a liberdade de expressão e no fundo contra a democracia que se cometeram em 10%. A crise do Brasil habituou-nos a não ter muita confiança no sistema jurídico e judicial porque cometeram sem seu nome muitas ilegalidades com o objetivo exclusivo da perseguição política. Estamos, de alguma maneira, preparados para entender melhor este caso onde uma organização que não é baseada nos Estados Unidos não cometeu nenhum crime aprovado nos Estados Unidos de um cidadão que não é estadunidense e pede-se-lhe a extradição apenas com base na ideia de que ele poderá ter conspirado com o Chelsea Manning na regulação dos Pentagon Papers que, como sabe, mostraram a todo mundo a surdidez da guerra do Iraque, o modo divertido como os soldados atiravam sobre civis e sobre crianças desarmadas e, portanto, toda a miséria da guerra, aquela que está por detrás das palavras da defesa dos direitos humanos e da democracia que estes políticos e estas políticas que ficam mal exercendo. E, obviamente, também os e-mails, bastante outros brasileiros se lembram, obviamente, da espionagem que se fez sobre Dilma Rousseff e também sobre Angela Merkel e também sobre Petrobras, que também foi revelada pelo Equilix. E sabemos também de toda a sujidade que houve na convenção do Partido Democrático nos Estados Unidos em que levaram a Hillary a ser a candidata e não Bernie Sanders. Tudo isso foi revelado e tudo isso foi divulgado por jornais, jornais respeitáveis. É evidente que, se estivéssemos em outro tempo, o que aconteceria era que, efetivamente, os jornais que publicaram estas notícias fossem, eles, incriminados. Esses, sim, são norte-americanos, ou tem registro norte-americano, o Times, o New York Times, o Washington Post, o Guardian. Não, não foram eles que foram atacados, foram apenas, foi apenas Julián Sánchez, ninguém mais. E, curiosamente, para mostrar ainda o tom sórdido que é o tempo em que a gente vive, pouco tempo depois, aqueles jornais que foram os que publicaram as Wikileaks e as notícias que o Julián Sánchez lhe passou, entraram na campanha contra o Julián Sánchez, como um terrorista que devia ser purido e perseguido, etc. Portanto, mostra realmente em que o mundo a gente vive. E eu queria, hoje, nesta minha aula, dedicá-la ao Julián Sánchez, precisamente pela sua luta. Vamos, hoje, efetivamente, fazer a nossa aula, que é sobre a metodologia. Vamos seguir o nosso sistema comum, ou seja, hoje nós temos uma apresentação do livro O Fim do Império Cognitivo, onde muitas destas temáticas da metodologia estão tratadas, quer na versão portuguesa, quer também na versão espanhola e na versão inglesa. Vamos lançá-lo na Liberia ao Medina, às sete horas da tarde, e serão apresentadores o Jalmar e a Jéssica. São dois estudantes nossos, um do doutoramento em Pós-Colo, outro do doutoramento em Direitos Humanos, e eles farão uma apresentação, eu não sei o que é mais, porque eles decidiram inovar, eu não sei o que, mas como eles é que decidem, são eles que farão a apresentação. E, naturalmente, eu também direi umas palavras e prometo que direi em prosa, não direi em verso. E, posto isso, vamos, portanto, à nossa aula. Queria também saudar aqui, finalmente, a presença do Jeffrey Pleias, que está aqui. O Jeffrey Pleias é professor da Universidade Católica de Louvain, é também um investigador no Colégio de Estudos Globais de Paris, e passou a semana aqui a fazer seminários sobre Sociologia dos Movimentos Sociais. Tivemos um debate, aqueles que estiveram connosco, assistiram a um debate muito interessante, e muito rico, penso eu, e extremamente enriquecedor, entre o Jeffrey Pleias, eu próprio e todos os nossos estudantes. O Jeffrey tem esta característica, que, além de tudo, é o Vice-Presidente da Associação Internacional de Sociologia, uma associação que, neste momento, está num debate muito forte sobre o Norte e o Sul, e quem são as correntes que podem vir a ter mais voz nesta Associação Internacional de Sociologia, que durante um tempo teve uma presença muito grande nos Estados Unidos, depois deixou de ter, e hoje é realmente também um campo de luta epistemológica. O Jeffrey veio aqui exatamente porque está do nosso lado nessa luta, e eu estarei lá, obviamente, para o apoiar, fazendo uma das palestras, e incito todos vós, não é preciso ser sociólogo, é preciso apagar a inscrição, e por vezes até à dispensa de se apresentar uma comunicação, e é, além do mais, tem esta coisa agradável, uma vez que a grande parte dos que estão aqui são do Brasil, será no Brasil, de 14 a 18 de julho de 2020, portanto, tomem nota dessa data. Ora bem, nós hoje vamos tratar um tema que me tem sido solicitado recorrentemente por de estudantes nossos e por todos os estudantes que trabalham connosco, não só aqui, mas noutros países, nomeadamente aqueles que seguem o nosso curso eletrónico da Claxo, que neste momento já vai com mil e tal estudantes nos cursos que nós temos vindo a fazer, e muitas vezes sobre esta questão, podemos fazer as nossas teses, os nossos trabalhos, de acordo com as epistemologias do Sul, qual é a metodologia, quais são as metodologias que podem fazer com que esse outro conhecimento alternativo, por qual lutam as epistemologias do Sul, possa perfeitamente fruir, porque as metodologias que nós usamos não foram, obviamente, desenhadas para produzirem a ecologia de saberes. Portanto, eu penso que nós temos que começar, hoje por recapitular um pouco o que são as epistemologias do Sul, já viram na última aula, eu só vou agora dizer num esquema muito rápido, para que possais imediatamente ver onde é que estão os nós, metodológicos, da nossa proposta. E, portanto, vai ser um seminário em que vamos tentar aprender o mais possível como é que se fazem trabalhos seguindo as epistemologias do Sul. Bem, como todos sabem, as epistemologias do Sul acertam exatamente na ideia de que as sociedades contemporâneas estão caracterizadas por uma radical linha abissal que divide a sociabilidade da sociabilidade colonial. Esta linha, longe de ter sido eliminada com o fim do colonialismo, continua hoje, da mesma forma que existiu sempre na modernidade ocidental, e ela é uma linha que divide a zona de ser da zona de não ser. Quem é a gente são aqueles que vivem deste lado, os que vivem deste lado da linha, do outro lado da linha, na sociabilidade colonial, sempre foram considerados como subhumanos, como não merecendo a mesma proteção que um humano deve ter, e, portanto, deve ter, e, portanto, de alguma maneira, subhumanos. As mulheres foram tradicionalmente consideradas subhumanos, como foram os negros africanos, os escravos, obviamente, dos povos indígenas, e ainda hoje são muitas populações na nossa sociedade. E, portanto, é fundamental, e como viram, a nossa, toda a nossa, o nosso trabalho, foi tentar mostrar que as teorias universais que normalmente foram trabalhadas na sociologia nas ciências sociais e humanidades ocidentais, norte-cêntricas, assentaram basicamente na experiência da sociabilidade metropolitana, e, portanto, não olharam para a sociabilidade colonial. Se olharam, foi para mostrar que nada do que se acontecia aqui era relevante para pôr em causa o que acontecia aqui. Isto é absolutamente fundamental. Como eu vos dei um exemplo, no século XIX, quando o Bismarck, no final do século XIX, começa a proteger o trabalho, e vamos começar a ter o trabalho com direitos, o subsídio de desemprego, a possibilidade de ter uma reforma, o trabalho começou a ser um direito social. É o primeiro direito social, realmente, da modernidade social, da modernidade capitalista europeia. Ora bem, quando isso surge, celebra-se, obviamente, esse princípio em todos os manuais da direita do trabalho, aí se celebra o início do direito social. É que, nesse mesmo preciso momento, os mesmos países estavam a nos observar sobre o trabalho forçado, chamado Xibal, neste lado dali, nas suas cológenas. Aqui trabalho protegido, aqui trabalho forçado. As duas imagens não estiveram nunca ao espelho uma da outra. O princípio universal da proteção foi determinado com base nesta universalidade, que é, obviamente, falsa porque parcial. E, portanto, esta dualidade da sociedade é sempre presente para nós. Isto é fundamental. Em segundo lugar, esta ideia de que, deste lado, a ideia do não ser era a zona do não ser, quem está do outro lado da linha, obviamente, é uma expressão do Frantz Fanon e de todos vós conhecerem. Quem é que produziu esta linha? Como é que esta linha se produziu? Esta linha se produziu, fundamentalmente, pela atividade conjunta de três dominações, formas de dominação, capitalismo, colonialismo e patriarcado, talvez melhor hoje, hetero-patriarcado, que foram as dominações que dominaram toda a sociedade moderna até hoje. E elas são elas que, pelas suas formas especiais de operar, definem o que é gente e o que não é gente. E, se bem, todas as teorias deram conta que houve tempo em que havia não gente, mas que, agora sim, já todos somos gente, ou a humanidade já pode aspirar a ser uma una e indivisa. Mas é este conjunto que cria, exatamente, a linha abissão. E, portanto, determina que, efetivamente, se aqui, por exemplo, há trabalho livre, que é fundamental para o capitalismo, aqui há trabalho escravo, ou trabalho forçado, ou aquilo que as Nações Unidas chamam o trabalho análogo, o trabalho escravo, que não cessa de crescer hoje, que não cessa de crescer hoje. Estão a ver? E, portanto, aqui, obviamente, nesta forma, e é muito importante que vocês tenham mente a isso, porque isso vai ser muito importante no plano metodológico, obviamente que isto aqui não é um mar de rosas. Aqui há exclusões, aqui há discriminação, esta sociedade é dominada por uma tensão entre regulação e emancipação. Há sempre gente que é discriminada, mas é discriminada de uma maneira não abissal, porque é considerada igual formalmente e tem, portanto, o direito a direitos. Tem acesso a certas proteções na possibilidade metropolitana, porque a regulação é essa tensão. Aqui, neste lado da linha, a regulação não é feita segundo termos de regulação e emancipação, mas de apropriação e violência. Apropriação e violência de recursos, de pessoas, etc, etc. Conhecimentos, o que seja. Portanto, é outro tipo totalmente diferente que não há deste lado. E é por isso que aqui as exclusões existem, mas são não abissais. Aqui existem, mas são abissais. O que é que quer dizer uma coisa e outra? Não abissal, como eu vos disse, é aqueles que são excluídos, mas têm direitos. Ou seja, uma mulher que vive num restaurante, como eu muitas vezes dou o exemplo, obviamente que ela se sente, se sente muitas vezes discriminada. Põe o mesmo trabalho, não tem o mesmo salário. Pode ser 30% menos, pode ser 50% menos, etc. Mas tem algum direito e pode reclamar e até pode ter um sindicato. Mas essa mulher, quando sai do restaurante e vai para casa, ela muitas vezes, em muitas sociedades, pode estar a atravessar a linha abissal. Pode deixar de ser gente para passar a ser não gente. Quando, por exemplo, vai no treino, no comboio, em Nova Delhi, é vítima de uma gang rape, ou quando chega à casa e o companheiro assassina. E, como sabem, os feminicídios estão a aumentar no mundo, não estão a diminuir no mundo, apesar de todos os êxitos do movimento feminista. Portanto, há pessoas que atravessam a linha abissal diariamente, vivem parte da sua vida na zona de ser, mas depois passam para a zona, não sei. Um jovem negro que está numa universidade brasileira e que vai para a UERJ ou para a UFRJ, obviamente, vai aqui. Ele vai sentir-se discriminado porque, por exemplo, o currículo da universidade não dá conta da cultura negra, não dá conta da história contada pelos negros a partir das lutas das populações de matriz africana no Brasil. Ele sente-se discriminado, mas até há professores que, eventualmente, estão a querer trazer esse currículo para dentro da universidade. Agora, este jovem, quando sai do Maracanã, da UERJ, se for na UERJ, ele vai à campanha da favela, ele pode ser parado pela polícia arbitrariamente, pode ser violentado pela polícia, pode ser vítima de violência policial, até pode ser assassinado, porque é negro e é jovem. Todos os dias nas grandes cidades brasileiras, três, quatro jovens negros morrem por dia, ou por noite. Isto tem-se agravado, tem-se agravado em Fortaleza, tem-se agravado no Rio de Janeiro. Portanto, é esta abissalidade da exclusão, naquele momento, aquele jovem pode dizer, eu sou estudante, eu tenho, eu faço isto, não interessa, naquele momento, ele é um suspeito perigoso, que tem que ser tratado com subhumanidade, e não como se fosse um verdadeiro humano, com direitos. Estão a ver? Portanto, esta é a ideia de que aqui ele passou de uma exclusão não abissal, digamos assim, onde tem direitos, pode reclamar para uma exclusão abissal. Esta ideia é fundamental para termos presente a lógica das ecologias do sul. Para agora vermos como é que nós vamos poder armar, exatamente, a nossa metodologia a partir daqui. Ora bem, se vocês virem muito bem, a primeira ideia é esta diferença que deve estar na mente de todos entre exclusões abissais e exclusões não abissais. Esta é uma que deve estar, obviamente, fundamental. Em primeiro lugar, é esta outra ideia, é de que o que é o abissal? O abissal é toda a ciência ou todo o conhecimento que não reconhece a existência da linha abissal. Quem não reconhece que as nossas sociedades tratam parte da humanidade como não-gente, como não-humanidade e acha que, sim, uns são mais discriminados que outros, uns são mais pobres que outros, mas sim é uma questão de grau. É uma questão de grau e, enfim, podemos lutar para que todos sejam integrados de uma forma. Isto é a lógica fundamental das organizações não-governamentais internacionais. Portanto, se pensarmos que a linha abissal não existe, o pensamento abissal e a ciência moderna abissal é aquela que não reconhece a existência da linha abissal. O pensamento pós-abissal, que é aquele, seja científico, seja popular, é aquele que nós, para que nós aspiramos nas epistemologias do Sul, é um pensamento que reconhece que há linha abissal, denuncia a linha abissal e procura superada. Portanto, a denúncia da existência da linha abissal não é apenas um facto analítico, é também um facto analítico e uma potência de libertação, de superação da linha abissal. Logo, o primeiro problema que se põe no tudológico é este, qual é a relação entre objetividade e neutralidade nas epistemologias do Sul. Porque se nós partimos do pressuposto que a linha abissal é algo radicalmente errado porque é a expressão de formas de desigualdade de poder brutais, obviamente que esta denúncia e a tentativa de superação não é, não é de maneira nenhuma, um ato politicamente neutro. Como não é neutro de maneira nenhuma o pensamento reacionário hoje, que ao contrário do pensamento moderado de direita ou moderado do que quer que seja, que não considera a linha abissal, o pensamento reacionário considera que sim, que há uma linha abissal, mas não é para denunciar nem é para eliminar, pelo contrário, é para fortalecer. Há gente que não merece apenas ser tratada com gente. E é que a gente que melhora inventá-los. Não é assim que o Duterte trata os criminosos nas Filipinas. Não é assim que outros presidentes de outros países estão a tentar lidar com a questão do crime. Não é assim que a Europa está a tratar a crise dos refugiados. É exatamente isso. Portanto, não é uma grande afirmação de que isto está aqui e que a única maneira é esta. Temos que viver com ela. A sociedade é mesmo assim e o que nós temos é que nos defender. Europa ou Fortaleza, condomínios fechados, é exatamente a expressão de uma ou outra forma. Portanto, há aqui um problema que é este. Nós queremos ser objetivos e por isso é que temos que trabalhar a metodologia, mas não somos neutros, porque sabemos de que lado estamos. Do lado da denúncia da linha abissão e da sua superação a prazo, ou pelo menos a sua minimização. De alguma maneira, uma luta progressista, no entendimento das impostorologias do Sul, é uma luta que permite descolar, deslocar a linha abissão um pouco mais para este lado. Para mais gente ficar integrada na sociabilidade metropolitana. Isto é, a linha abissão que passa para aqui. Uma política conservadora reacionária é aquela que empurra a linha abissão para ali. Isto é, mais gente fica do lado do não ser. Mais trabalhadores desprotegidos. Mais negros mortos. Mais mulheres assassinadas. É a deslocação da linha abissão que no nosso mundo é hoje a grande batalha. E portanto, é muito importante que nós nos trabalhos, já que há vários estudantes, estão a fazer o tratamento para tentar elaborar melhor, se isto é realmente uma linha, se é uma zona densa, se em vez de ter uma linha é uma zona deste tipo, se tem graus, se é heterogénea, são coisas fascinantes do ponto de vista analítico, são problemas novos que estamos a criar, porque temos um outro quadro analítico e teórico, que, em meu entender, também dará origem a uma ciência social de outro tipo. Mas, portanto, é fundamental isto aqui. Portanto, a ideia de que não há neutralidade é que ninguém é neutro. Procuramos ser objetivos. Vamos ver, portanto, como é que se pode fazer a nossa objetividade a partir da nossa ideia. Porque sabemos muito bem, e isto é fundamental para nós, que o conhecimento ocidental, o que nós chamamos de epistemologias do norte, se centramos exclusivamente aqui. Praticamente. Foi aqui que a gente desenvolveu todas as teorias. Todas as teorias. Por exemplo, o facto do Durkheim falar da evolução da solidariedade mecânica para a orgânica, era o que eu estava a tentar refletir nestas sociedades, mas não estava a refletir estas outras sociedades. De maneira nenhuma. E é por isso, como vocês sabem, no meu livro, que ainda não está disponível em português, mas não está disponível no Brasil, na oficina do artesão sociólogo, eu considero que tenho uma das aulas dedicada ao Ibn Khaldun, que é um grande intelectual islâmico do século XIV, de quem o Durkheim tirou a ideia da solidariedade orgânica, que foi, em meu entender, um dos fundadores das ciências sociais. Portanto, é muito importante que a ideia do conhecimento norte-cêntrico não é totalmente para descartar. Aqui é uma primeira diferença entre nós e os chamados estudos descoloniais, que muitas vezes fazem uma caricatura do pensamento eurocêntrico, e depois é fácil destruir a caricatura. O pensamento eurocêntrico é extremamente heterogêneo. Em segundo lugar, é incompleto. Não dá conta de tudo. Não dá conta da realidade que está deste lado, do modo que esta realidade se reveja. Não é um espelho benéfico para esta realidade. Só é para esta que está deste lado. Mas é um conhecimento que se deve ter em conta. Até porque ele é heterogêneo, como eu sempre disse, no mesmo altura, praticamente no mesmo século, no final do século XVI, XVII, no mesmo tempo em que se desenvolve o conceito de natureza do Descartes, o Spinoza está a produzir um conceito totalmente diferente, que é da natura naturãs, Deus se vê a natura, que é um conceito muito semelhante ao conceito que os indígenas hoje têm da Pachamama e daí lida-se uma causa. Quer dizer, é esta heterogeneidade que eu penso que nós também devemos ter em mente. Mas, de todo modo, é fundamental que esta denúncia da linha abissal possa ser. Qual foi o efeito da linha abissal? A linha abissal tem a ver este efeito que deve ser fundamentalmente importante para todos nós. Primeiro, desarmou quem estava deste lado. Desarmou porque quem não é verdadeiramente gente, não se pode esperar dele nada verdadeiramente humano, nem nada que ajude ao progresso da humanidade. Portanto, é por isso que o sistema colonial não previa emancipação. Era a propriação de violência, não era a emancipação. A emancipação foi conquistada pelos pobres, obviamente, a existência. Portanto, é fundamental que ele desarme. Porquê? Porque destrói a autoestima e destrói, para nós é fundamental, destrói destruindo o conhecimento. Isto é, desvalorizando o seu conhecimento. E é por isso que é fundamental para nós o conceito de epistemicídio. Isto é, destruiu-se muito conhecimento que havia aqui. É tanto o conhecimento que é desvalorizado que todos estes territórios e toda esta forma de sociabilidade é, desde o século XVI, considerada uma terra núleos, uma terra de ninguém. Onde há paisagem, onde não há gente. Há coisas para ocupar e nada mais. Portanto, é este epistemicídio que é fundamental que a gente tome em conta. Isto criou um desarme epistemológico e um desarme político. Mas teve outra consequência. É que o passado sem futuro é uma ruína a descartar. O que este modelo do conhecimento fez é que quem está do lado, do lado da linha, do lado da zona colonial da linha, são aqueles que não têm direito ao futuro. Isto é, podem, obviamente, até fazer-se grandes análises sobre o seu passado. Mas o futuro é só um. É o futuro delineado pelo colonizador, pelas figuras, pelas epistemologias do Norte. Pela ciência e pelo conhecimento, que era o conhecimento do Norte. Portanto, eles podem ter acesso a algum passado, mas esse passado está bloqueado. E, portanto, é uma ruína. Não é uma semente. Porque não tem futuro. O futuro é outro. O futuro é a serem como. os europeus, basicamente. Era assim, um pouco credencial, uma vez. Lá conseguissem chegar. Portanto, é fundamental que a gente tenha esta ideia sobre o futuro e o passado, porque isto foi a questão do desado. Passamos, então, agora, e agora vamos entrar um bocadinho mais em detalhe sobre estas coisas, entrar em detalhes sobre, então, como é que se faz, trata analiticamente o quadro que acabamos de tratar. Este quadro, depois tem que, num trabalho empírico, num trabalho de ciências sociais, ou de humanidades, ou de cultura literária, ou o que seja, tem que se trabalhar, então, logicamente. Como é que se faz? O primeiro conceito é este. É que, realmente, se nós começamos a admeter, a partir das epistemologias do Sul, que há aqui uma sociabilidade colonial, à qual não se aplicam os princípios universais, gerais, que foram distribuídos aqui, e, aliás, a ciência e o direito foram fundamentais nisso, então, nitidamente é que há uma falta. Há aqui um vazio. A gente começa a sentir um vazio. Quem conhece Lacan é quase o conceito de leque de falta abissal, que se nota deste lado. O facto de se ter criado um vazio que este conhecimento não reconhece. É uma assintonia total entre conhecer e reconhecer. Não se reconhece, mas há aqui um vazio, uma falta total. Nós chamamos a isso a sociologia das ausências. A sociologia das ausências é para denunciar a linha abissal e o que ela destruiu a capacidade de destruição dessa linha abissal. Para fazer a sociologia das ausências, a gente tem que trabalhar, muitas vezes, com os dominadores, com os opressores. Não vou entrar agora no fim do império cognitivo, eu trato muito a questão complexa que é distinguir o opressor do oprimido, porque, obviamente, muitos dos oprimidos também são opressores, enfim, não vamos entrar por aí, porque isso é óbvio. O que nós nunca podemos dizer é que não há opressores nem oprimidos, somos todos iguais. Mas, fora disso, é evidente que nós temos que admitir isto. Mas, portanto, se nós queremos fazer a denúncia, a denúncia, muitas vezes, é a denúncia destas formas de dominação que operaram aqui. E, portanto, as metodologias convencionais podem ser usadas de modo contra-hegemónico para produzir uma sociologia das ausências. Para mostrar que, realmente, há limitações de quem, deste lado, tenta ver o que está com o conhecimento que foi produzido aqui, tenta dar conta do que está aqui. Concretamente, o estudante, não sei se está aqui hoje, o estudante Ricardo, que é um estudante mexicano, que está a fazer o doutoramento comigo, exatamente está a usar, provavelmente, a jurisprudência latino-americana dos direitos humanos, para mostrar que é uma sociologia das ausências, no modo como eles concebem as vivências e as experiências dos povos indígenas que lutam pela dignidade. Bom, uma sociologia das ausências pode-se fazer assim. E essa, obviamente, tem que ser muito bem. Mas tem, obviamente, limitações, porque o conhecimento eurocêntrico é limitado no modo como é que ele pode, mesmo captar essa falta, cuja natureza interna ele não declara, muitas vezes. Porquê? Porque o conhecimento eurocêntrico, quando define uma dominação, porque ele está tão saturado pelas ideias de progresso, que quando define uma dominação, vê-se sempre do lado do fim dela. Vê-se sempre do lado, e é isto o pensamento crítico, é tentar aspirar ao fim dessa dominação. Então, vou-vos dar o exemplo das três formas de dominação, capitalismo, colonialismo e entro ao mercado. Vocês, aqueles que leram a minha crónica de ontem da JL, do Jornal de Letras, viram como eu mostro o qual é a fenomenologia, quer dizer, o que é que o colonialismo é hoje, apesar dos povos serem independentes. Portanto, nós temos aí, exatamente, cada uma delas. Então, no caso do capitalismo, o que é curioso é o seguinte, eu vou buscar sempre, e é bom buscarmos o pensamento mais complexo do Ocidente. E, nesse caso, é o pensamento crítico de Marx que é muito útil, porque realmente é aquele pensamento que nos leva mais longe às tensões do pensamento ocidental. Então, é a ideia de que, como é sempre saturado pela ideia do progresso e da linha linear, que há sempre um momento horrível e que esse momento vai sucessivamente sendo melhor, vai desaparecendo. Quem leu o primeiro volume do Capital, o primeiro volume do Capital, nos capítulos é dedicado ao que Marx chama a acumulação primitiva. E o que é a acumulação primitiva? É aquela acumulação pela violência, pelo saque, pela pilhagem, pelo roubo que foi necessário para que o capitalismo na Europa surgisse. Ele foi necessário, obviamente, na própria Europa, o chamado enclosure, o fechamento das terras para produzir o gado para lá, e o roubo, portanto, da terra dos camponeses, obrigando-os a vir a para as cidades, e, obviamente, toda a pilhagem colonial. Coisa aprovada com as toneladas de ouro e de prata que vieram, e que continuam a vir, mas nessa altura vieram em grandes quantidades para fundar o capitalismo. O que Marx diz é, isto foi a fase inicial, agora já é outra coisa. Portanto, já não há acumulação primitiva. Felizmente, hoje, nós temos no pensamento Marxist, um outro entendimento, David Harvey é fundamental, de que realmente o capitalismo continua a exigir uma acumulação de tipo primitivo, plenamente hoje, como sempre fez. Nas teorias do colonialismo é a mesma coisa. O colonialismo era mau, era horrível, mas felizmente terminou com as independências do século XIX e do século XX. Não. É a grande armadilha em que todos nós temos funcionado. Não terminou. O que terminou foi uma forma histórica do colonialismo, por ocupação de uma potência estrangeira, ocupação territorial. Mas muitas outras formas de colonialismo continuaram, até hoje. Algumas, aliás, mais graves do que as do colonialismo histórico. A pilhagem de recursos hoje é feita com uma proporção que não era possível tecnologicamente fazê-la no tempo colonial. Sabe qual é a porcentagem de ouro e de prata que fica, e o rendimento que fica para o México, da mineração que neste momento está a ter lugar numa das suas regiões mais violentas que aguerreram? É 0,6%. O resto é para fora. No tempo colonial era muito diferente. Se é que não ficava mais algum, devido à influência das igrejas ou do rei, a certa altura, etc. Há aqui realmente uma forma de pilhagem que é fundamental. Entender? Portanto, o colonialismo é isto. E eu pergunto-me sempre se nós, se o capitalismo hoje é tão diferente do capitalismo do século XVII e continuamos a falar de capitalismo, porquê é que agora ninguém fala de colonialismo apesar do colonialismo ser muito diferente, obviamente, do século XIX. Nós próprios, no pensamento descolonial, fomos armadilhados nisto também, entendeu? É por isso que eu deixei de usar o conceito de colonialidade. Porque o conceito de colonialidade que foi conhecido, foi cunhado pelo meu querido amigo Aníbal Quirá, partiu do pressuposto que o colonialismo já não tinha acabado. O colonialismo não acabou. Podemos usar colonialidade desde que a gente saiba que coexiste com o colonialismo. Já quando nós formulámos as teorias pós-coloniais, a gente era cauteloso. O pós-colonialismo é uma corrente analítica e teórica que procura mostrar que o colonialismo não acabou. Portanto, há aqui um oximor, há uma contradição. É pós-colonialismo para dizer que não há pós-colonialismo. O que também não é uma formulação muito rica. Por outro lado, é uma formulação negativa. Pós-descolonial, pós-colonial. As epistemologias do Sul preferimos-las porque são positivas. Não são apenas a crítica, mas são propostas. É uma outra maneira de ver a realidade. Portanto, o que é muito importante é que o pensamento norte-cêntrico parte sempre da ideia de progresso e parte de um outro vício aqui, que metodologicamente é muito danoso para nós, é que parte da ideia de que as dominações são independentes. O capitalismo não tem nada a ver com o colonialismo e o colonialismo não tem nada a ver com o antropatriarcado. É outra armadilha. Não há capitalismo sem colonialismo, sem antropatriarcado. E quando um precisa um do outro. Não quer dizer que as lutas sejam todas igualmente importantes em cada momento histórico. Não. Em cada momento de história, pode ser uma mais importante, mas a articulação entre eles é permanente. E eu dou sempre um exemplo do Brasil, exatamente como, no momento em que se agrava o capitalismo com o Bolsonaro, aumenta o colonialismo nos termínios dos negros e aumenta o antropatriarcado com esse assassinato de trans horríveis, que todos tendem sabido, naturalmente, e a violência das mulheres. Portanto, é aqui que nós pensamos que tem que haver uma mudança. É que se a dominação está articulada, a resistência contra ela também tem que estar articulada. Mas, como digo, para fazer uma sociologia das ausências, nós podemos usar as metodologias ismónicas, convencionais, das ciências sociais, com cuidado. Algumas delas, talvez, com cuidado. A gente vai passar um dia em Quintela. Aqueles que estão inscritos nos laboramentos vão passar comigo um dia e com os meus colegas, em que vamos analisar sistematicamente o uso de cada uma destas metodologias. Mas agora temos que dar um passo. É que... num momento em que se descobre que há aqui um vazio, há aqui uma falta que foi este epistemicídio, este conhecimento que foi destruído, as epistemologias do Sul têm uma segunda demácio. A segunda demácio é a sociologia das emergências. Isto é, afinal, o que é que está aqui? Que conhecimentos são esses que estão aqui? Isto é a sociologia das emergências. O que é que está a emergir aqui, que pode ser criativo, pode ser novo, pode ajudar, não o que está aqui apenas, mas o que está lá. Tal e qual como o conceito de natureza dos povos indígenas, nascido aqui, pode ser útil para os ecologistas que estão aqui. Estão a ver? Portanto, não é aqui fragmentar e mostrar de onde é que vem a inovação. Aqui começa a sociologia das emergências. E é aqui, quando começamos com a sociologia das emergências, que as metodologias convencionais não nos ajudam. Nada. As metodologias convencionais ajudaram-nos, obviamente, a formular, usadas contra-gemonicamente, a sociologia das ausências, mas não nos ajudam muito na sociologia das emergências. Porquê? Porque os conhecimentos que foram destruídos e que nós possamos ainda recuperar, ou que estão a ser nascidos nas lutas, como sabe a definição de epistemologias do Sul, é um conjunto de procedimentos que procuram validar os conhecimentos nascidos nas lutas contra o capitalismo, o colonialismo e o heteropatriarcado. E são estes os conhecimentos. E os muitos são ancestrais, outros são novos. Quase todos são orais, não estão escritos em tratados. Como é que se capta esse conhecimento? As metodologias convencionais não nos ajudam porque partem de uma distinção que nós não podemos acionar aqui, que é a distinção sujeita ao objeto. As ciências sociais são tão extrativistas quanto as empresas mineiras. A gente vai para o campo para extrair informação, a gente não diz que é conhecimento, a gente não está interessado no conhecimento das pessoas. A gente está interessado nem em informação. E se uma pessoa, por acaso, te está a dar uma informação útil para o teu trabalho, mas começa de repente a falar da sua angústia porque tem a filha doente, porque o marido lhe bateu e ela hoje está muito mal disposta e até querida, tu podes muito bem dizer, desculpe lá, mas isto não é relevante para a minha pesquisa. E certamente aprendeste isto na faculdade, não é? De que não deves perder tempo com questões irrelevantes. Porque aprendemos sempre o que é que é relevante, do nosso ponto de vista. Portanto, há aqui uma extração de informação que é estruturalmente semelhante à pilhagem da máquina ou extrair recursos naturais. Portanto, nós precisamos de metodologias não extrativistas. E o que são as metodologias não extrativistas? São metodologias colaborativas. Nem sequer se pode dizer que são metodologias. São trabalhos colaborativos. É o conhecer com, ao invés de conhecer sobre. E para conhecer com, é preciso partilhar muitas vezes as lutas daqueles com quem a gente trabalha. E partilhar uma luta pode ser assumir riscos. Curar feridas. Ou assumir riscos. Há aqui, portanto, um trabalho colaborativo que as próprias comunidades começam a exigir de nós. Em dois dos meus doutorados, que acabaram de fazer, um ainda não terminou, mas o outro terminou, as comunidades, uma negra e uma comunidade quilombola e uma indígena, não os deixaram entrar nas suas comunidades sem eles mostrarem qual era a utilidade do trabalho deles para ela, para a comunidade. E uma delas, como um deles era um jornalista brasileiro, aliás, bastante conhecido, esse moço o que é que teve que fazer? Temos que ver dois artigos em jornais sobre a luta daquela comunidade, para a comunidade saber que podia confiar nele. Porque ele pôs o seu nome nos jornais em defesa da comunidade, para todos deixaram não entrar. Isto é fundamental para aquilo que no livro, no fim do Império Cognitivo, eu chamo estratégias de confiança. Como é que se queria confiança? As metodologias pós-avissais, colaborativas, exigem uma estratégia de confiança. E aqui é um problema de ir contra um modernismo ocidental também complexo, porque temos que desaprender muito da maneira de ser, como sociólogos e cientistas sociais, é que para nós todo o processo de subjetivação conduz à subjetividade. É o que nós aprendemos. Subjetivar é criar subjetividade, e a subjetividade é inimiga da objetividade. A subjetivação pode ser um fator de objetividade de profundo grau, uma objetividade com uma objetividade sobre ideias partilhadas, e não apenas as ideias que nós levamos, como hipótese de trabalho para o campo. Ela é uma objetiva porque nós seguimos uma série de procedimentos que vêm das metodologias convencionais, e é que está a nossa diferença, nós temos que conhecer bem as metodologias convencionais, para aplicar estas outras no trabalho colaborativo, para ver a sua diferença. Uma observação participante não se faz dessa forma, porque nós sabemos, por exemplo, que em toda a observação participante, a observação é recíproca. E nem sempre quem é observado, há simetria entre o observador e o observado. O investigador está a ver uma comunidade a comer e pensa que a comunidade está a pensar a vê-lo a comer. Não. A comunidade pode estar a olhar para ela como branco, como um ser de outro tipo, como uma pessoa de outro tipo. Pode estar a ver coisas diferentes no mesmo ato. A simetria das interações é o problema dentro da própria pesquisa. Estão vendo? Portanto, há estes espelhos e este desencontro que a metodologia colaborativa procura, efetivamente, resgatar. Então vamos ver como é que a gente pode, a partir daqui, começar, a partir pedra, digamos assim, nesse trabalho colaborativo que pode levar-nos a captar a sociologia das emergências. Aqueles que, ainda eu não tinha nunca definido o que são as epistemologias do solo, vocês podem ter interesse em ler o meu texto sobre a história natural da pesquisa no Jacarezinho para ver-lhes, como eu muitas vezes fiolei as regras sociológicas para poder ganhar a confiança e merecer a confiança de uma comunidade num período de ditadura. Mas, portanto, vamos ver então como é que a gente pode ver o problema das metodologias colaborativas com esta ideia de que do outro lado da linha, como do lado de cada linha, também do lado do lado da linha, há conhecimento, não científico, obviamente, porque isso é popular, o conhecimento das pessoas. As pessoas na sua vida cotidiana não andam a viver. Segundo a ciência, comem, bebem, amam, conversam com os amigos, não estão a fazer ciência, naquele momento, grande parte da nossa vida não é a vida científica, é a vida feita com outras matérias de ser. Agora, quando queremos fazer ciência pós-avissal, que é o nosso trabalho na universidade, é ter um conhecimento pós-avissal. E como é um conhecimento separado, é que põe a questão metodológica. Porque se é um conhecimento de um líder, se for a questão, como é que o senhor chegou a esse conhecimento? Se prometem fazer isso com um líder qualquer do movimento, ou ativista de um movimento qualquer, ecologista, ou uma grande ecologista como é a Evelia, que há pouco tempo referia do México, do Estado de Guerreiro, ah, mas como é que chegou a esse conhecimento? Não, por isso, perguntar isso, não é? Porque o conhecimento dela foi nascido na luta. Não é separado da luta. Não esteve nenhum tempo parada a pensar, como é que eu vou conhecer? Não. Ela foi conhecida à medida que foi lutando. E aprendeu muito. Neste caso, a Evelia é batida em casa, porrada enorme que o Madrid lhe dava, que era soldado, aliás, e a luta política contra a mineira, contra a empresa mineira do Guerreiro. Estão vendo? Portanto, há aqui que nós, que vamos fazer trabalho do outro lado da linha, com a perspectiva das hipotermostas do Sul, é que temos a ideia que é um conhecimento separado, afinal, são teses de doutoramento que estamos a fazer. E, portanto, é por isso que temos um programa metodológico, que esse problema é muito complicado. Portanto, como é que se capta ao pensamento metodológico? Vejam que é ao contrário de qualquer tratado de metodologia que nós aprendemos na sociologia e nas casas sociais. Não é totalmente contra. Aliás, está ali o Jor Scado, que vai ser um dos coordenadores do nosso livro de metodologias, que vai sair do projeto Alice, e que eu penso que vai ser extremamente inovador, porque todos os nossos estudantes e nós próprios experimentámos muito esta questão das novas metodologias. O problema dos contextos e situações é fundamental para as hipotermologias do Sul e para as suas metodologias, o contexto como história e cidade concreta em que o conhecimento ocorre, e a situação concreta do investigador ou da investigadora, do pesquisador ou da pesquisadora, naquele contexto. É fundamental. Então quais são os contextos? Quais são os contextos mais importantes? O primeiro contexto é o contexto da luta. A luta é um conceito fundamental para as hipotermologias do Sul. Porquê? Porque ela procura validar os conhecimentos nascidos na luta contra o capitalismo e o colonialismo patriarcal. É fundamental o conceito de luta. O que é uma luta? A luta é toda ação ou missão que procura transformar um mínimo de liberdade numa aspiração de libertação. É toda a ação ou missão que procura transformar um mínimo de liberdade numa aspiração de libertação. Portanto, ela tem uma dimensão de recusa, tem uma dimensão de rebeldia, tem uma dimensão de raiva, tem uma dimensão de alternativa. Ninguém se revolta se não pensar num outro mundo possível. Porque se não houver alternativa, por mais violento que seja a opressão, não há resistência. O neoliberalismo neste momento é exatamente isso. O neoliberalismo, por todos os motivos e meios, procura-nos liquidar a hipótese de que não há nenhuma alternativa à atual situação. Porque sabe que não havendo nenhuma alternativa, por mais brutal que seja a opressão, não vai haver resistência contra ela. Pode haver outras coisas, mas não uma resistência que a ponha em causa. Portanto, é isto que nós temos que ver, porque, imediatamente, há dois conceitos de liberdade que nós temos que distinguir. E no trabalho de campo vocês têm muitas vezes que distinguir. Há a chamada liberdade autorizada e a liberdade não autorizada. A liberdade autorizada é aquela que não questiona a dominação. A liberdade não autorizada é aquela que questiona a dominação. Obviamente são categorias que depois, no trabalho de campo, são difíceis, muitas vezes, de analisar. Mas é por aí que a gente vai. O que é a luta, além daquilo que eu disse? São processos, que aceitam a rigidez dos limites, mas não a sua inamovilidade. Os limites são rígidos, mas não são inamovíveis. Portanto, força ou os limites são limites. Grande parte da dominação exerce-se porque os dominados não exercem todas as possibilidades de resistência que podiam ter. Esse espaço está lá, mas as pessoas têm medo, ou não conhecem, ou têm medo sequer de o caminhar. A ideia do medo dominante é exatamente isso. E, portanto, é exatamente levar até aos limites esses limites é que a luta pode ser. Agora, a luta depois, e no livro, obviamente, não posso aqui entrar em muito detalhe, há muitos tipos de luta. Eu, por exemplo, trabalho bastante as lutas de libertação anticolonial, da libertação, nomeadamente, do colonialismo português. Trabalho, largamente, os textos do Emilio Carr Cabral e outros, e trago com outros textos. Mas depois há a luta micro, a luta concreta, a luta daqueles que, por vezes, fazem uma luta silenciosa, silenciada, que assenta numa missão, que é micro, que não pretende alterar o mundo, pretende apenas alterar a vida de uma pessoa, num certo contexto, ou uma família. Quer dizer, as lutas ocorrem a diferentes escalas. Uma luta exitosa é uma luta transescalar. É uma luta que permite ir do local ao global. Por exemplo, as lutas ecológicas de que o Jeffrey Pleyas falava ontem, são uma das lutas, e aliás, as lutas feministas também, que têm essa potencialidade do transescalar. Isto é, ir do local ao nacional e ao global. E isso é que nós temos de trabalhar com as escalas de luta, que não são necessariamente diferentes. Portanto, eu acho que nós temos muito que trabalhar, avanço muitas depois, muito trabalho, aliás, como sabem, o trabalho do James Scott é fundamental para nós entendermos um pouco mais a questão das lutas, a fenomenologia das lutas. Eu não vou entrar porque, como sabem, nesta aula, eu tenho mais quatro conceitos que precisamos passar. Além do conceito de luta, é o conceito de experiência, depois é o conceito de corpo e de território, e depois é o conceito de autoria. E eu quero tratar cada um destes conceitos rápidamente. Portanto, passemos agora ao conceito de experiência. Porque a experiência tem tudo a ver exatamente com isto. A experiência, o que é? A experiência é o contrário do experimento, da experimentação. A experiência é o que o Goethe dizia que a ciência devia fazer e que o ridicularizaram, era um grande poeta, ridicularizaram-no sempre, pela sua teoria, pela sua teoria científica. Eu gostava da sua poesia, mas não da sua teoria científica. Porque ele dizia, nós devemos contemplar a natureza tal e igual como ela é. Já viram que experimentar é manipular os fatores, é fazer uma violência para que o ratinho se comporte desta forma, para que uma pedra vá no vácuo. Quer dizer, é criar artificialidade. A gente deve contemplar a natureza como ela está. Era a experiência contra o experimento. Controlar. Portanto, a ideia de experiência é fundamental nas ciências sociais e humanas. Não é o experimento. Os psicólogos fazem experimentação. Mas não é disso que tratamos aqui, falamos de experiência. E a experiência tem três pontos que metodologicamente são complicados para o vosso trabalho. Um chama-se vivência, a vivência da experiência. Outro é a inteligibilidade dessa experiência e o outro é transmissibilidade da experiência. Vivência, inteligibilidade e transmissibilidade. E aqui há uma diferença fundamental para todos vós que quiserem fazer estes estudos segundo as cirurgias dos dias do sul. A diferença ao nível da experiência fundamental, mas absolutamente fundamental, e que as ciências convencionais não lhe dão nenhuma atenção, é entre aqueles que têm a opção de não viver aquela experiência e aqueles que não têm a opção de não viver aquela experiência. uma mulher não tem a opção de não viver a experiência de mulher se há discriminação. Um jovem negro, um jovem indígena, não tem jovem ou velho, não tem a opção de não viver aquela experiência. Mas quem estiver em luta, em solidariedade com ele, que seja branco, homem, etc., pode estar em solidariedade porque tem a opção de viver ou não viver aquela experiência. Pode sair dela. No fim do Império Cognitivo, no livro do Império Cognitivo, eu dou-me um exemplo largo durante muito tempo que me fascinou esse exemplo, que não tem nada a ver com os nossos exemplos normais da África e da África Latina, que vem da Índia. E é um debate entre dois professores da Universidade de Nova Delhi. Um é Dalit, Gopal Guru, um grande amigo. E outro é um colega cujo nome agora não me ocorre, que é Brahman. E são muito amigos e estão nas mesmas lutas pela democracia da Índia. E então se discute exatamente o que é a experiência do Dalit na Índia. O Dalit, como sabem, são as castas dos educados, são as castas inferiores, são aquelas castas que os brahmanos não podem nunca, pessoas dessa casta, cumprimentar sem depois lavarem as mãos, porque ficam impuras. O conceito de impureza a que a Inquisição trouxe contra os judeus da impureza de sangue é a que é a impureza da limpeza em geral. Por exemplo, nas aldeias indianas, as cidades e as pequenas aldeias são construídas, depois de saber qual é a orientação dominante dos ventos, estão construídas para que as castas dos Dalits estejam do lado contrário ao do vento, para que o vento passe primeiro pelas castas dos brahmanos e depois leve os cheiros das castas dos Dalits para fora da cidade e não ao contrário. Portanto, é uma discriminação radical. Quem tem dúvidas sobre a linha abissal na Índia está aqui. Quem está do outro lado da linha, um Dalit está do outro lado da linha. Claro que há ações afirmativas, vamos ver. são formas de recuperar indivíduos que estão do outro lado da linha. Porque o grande problema, a grande armadilha da modernidade é que permite aos indivíduos passar a linha. Mas raramente permite que a linha desapareça. Ou seja, um rap, vou falar do rap que são aqueles com quem a gente trabalha, que trabalham connosco, com Deus a 27, que é o Rafa, está cá, vai aqui, de Rafa Rafares de Porto Alegre. Os rapes que têm êxito superam a linha abissal, começam a publicar discos, vão à televisão, toda a gente fala neles, todos começam a ser famosos, mas a comunidade de onde ele vem continua a ser vítima da mesma discriminação. Essa não atravessou a linha abissal. Ora bem, esse debate do Gopal Guru é muito importante, porque eu tenho muita dificuldade, obviamente, de má posição naquele debate, precisamente porque o Gopal defende que a experiência de um dálite não é transmissível, que um bramano não pode entender a luta de um dálite, que não entende, basicamente. Porque o mais profundo da opressão de um dálite, ele nem sequer pode transmitir. Portanto, é a ideia da incomensurabilidade, das experiências. Ora, isto levanta, porque é que eu tratei este caso? Porque é um caso difícil, é um hard case, como se diz na metodologia. É um caso difícil, porquê? Porque as epistemologias do Sul partem do pressuposto que é a tradução intercultural. Ora, a tradução intercultural não pode existir se houver uma instruabilidade. E, portanto, tem que encontrarmos aqui um mecanismo de poder ver que era a questão que eles vão discutir, como é que eu posso ser solidário contigo, diz o Brahman, se tu me dizes que eu não entendo a tua luta, porque não a vivo, nem a posso viver, que nem tu me podes transmitir exatamente o que é a luta da discriminação. E o debate é este. E são homens professores de uma universidade. Portanto, vejam como a linha abissal atravessa a universidade. Portanto, eu penso que aqui nós temos uma primeira ideia de como a experiência é fundamental para as nossas metodologias. Em cada momento em que a gente está num trabalho de campo, tem que ver qual é a experiência fundamental que ali ocorre. E aqui há várias outras questões que têm que ser feitas de um ponto de vista metodológico. A primeira é uma que também trato no fim do Império que é o dentro e o fora. O insider e o outsider. É que há hoje muita pesquisa, muita investigação que é feita por gente das próprias comunidades. Uma comunidade quilombola analisada por um membro da comunidade. Uma comunidade indígena analisada por um homem da comunidade. Mulher da comunidade. Ora, o que é interessante é que uma grande metodóloga australiana que eu cito, aliás também indígena, não sei se é australiana ou se é nova a zelandesa neste momento, ali da semente, que diz que fazer investigação, fazer pesquisa sobre um povo é colonizar. E, portanto, o objetivo de umas ciências sociais que nós chamamos de hipotipologia do solo é transformar um povo observado num povo observador. É transformar as regras de jogo e permitir que quem observa seja observado e quem observa seja um observador. E há um momento que se levanta muitos problemas porque todos aqueles investigadores e investigadoras isso vêm-se hoje como uma mulher que faz trabalho, por exemplo, Jéssica, que vai fazer um trabalho sobre a luta contra a criminalização do aborto dos movimentos feministas da Argentina e do Brasil. Ela própria é uma ativista, ela própria é uma feminista. Como é que ela vai manter a objetividade sem a neutralidade? Como é que ela vai viver essa experiência? Porque, muitas vezes, os laços a essas comunidades também criam limites ao trabalho do próprio cientista social. Como eu vos disse já numa outra aula há muito tempo, se calhar não a voz, mas aos tantos anteriores, grande parte do que eu aprendi na favela, na minha pesquisa de campo ao doutoramento, não pude escrever sobre ela. Porque se eu escrevesse sobre ela, ia pôr em causa, em risco, as pessoas que me tinham dado a informação. Porque estávamos no tempo da ditadura no Brasil. Portanto, eu acho que a ideia de que lado de ser um insider ou um outsider tem a ver com uma outra coisa que eu vou passar a trabalhar convosco também brevemente. Que é a questão do corpo. Porque os corpos que, obviamente, ficaram fora de toda a teorização eurocêntrica, a não ser como o corpo na fenomenologia do Merleau-Ponty, etc, etc, mas é evidente que o corpo é a turbação da mente. Tal e qual como a sexualidade é um obstáculo à santidade. O corpo é um obstáculo à lucidez do espírito. E, portanto, o corpo foi degradado como o veiculador de todo o nosso conhecimento sem o qual nós não existimos. E é por isso que as ciências sociais e as humanidades reduziram a riqueza dos nossos sentidos à visão e, quando muito, à audição. Os outros praticamente desapareceram. E é por isso que eu dedico muito o meu trabalho àquilo que eu chamo uma experiência profunda dos sentidos. Eu acho que quem quiser trabalhar com comunidades não académicas, com grupos sociais, pode trabalhar com documentos, fazer história. obviamente que o trabalho dos sentimentos é diferente. Mas, quando trabalha com as comunidades, tem que veicular uma série de todos os seus sentidos e não apenas cada um deles. E, nesse livro, eu vou exatamente por cada um deles. Podemos analisar o que é o tato, o olfato, o gosto, o sabor, são fundamentais no trabalho de campo. A metodologia do nosso trabalho, os cheiros, os profundos, são absolutamente fundamentais para entendermos um certo contexto histórico, um contexto social em que a gente se move. Mas nós não fomos treinados para atender aos nossos sentidos. Fomos treinados apenas para ver e para ouvir. E ouvir não quer dizer escutar, é ouvir. Ouvir é só ouvir aquilo que nos interessa. Escutar é estar disponível para o outro. Mas nós raramente aceitamos isto. Ora bem, o corpo, portanto, de um obstáculo ao conhecimento nas hipotismologias do Norte, é o nosso grande orientador para o conhecimento nas hipotismologias do Sul. O corpo é o grande guia do conhecimento. Porque é nos corpos que se dão a discriminações às injustiças. Afinal, aquilo que há bocado falei da linha abissal, o que é que é? É sofrer. É corpos que sofrem. E é por isso que agora, só para mencionar porque estou com isso na cabeça, a Jéssica vai fazer o seu doutoramento e no projeto que nos apresentou vai propor uma nova forma de fascismo. Quem queres conhece o meu trabalho? Sabem que eu distingo cinco formas de fascismo e ela vai acrescentar um outro fascismo corporal. Estou com curiosidade. Estou mais ou menos convencido, mas quero-me convencer ainda mais da ideia de um fascismo corporal que atua perfeitamente como o tilo ao corpo. atua no corpo e portanto o corpo é realmente o centro da própria discriminação. E portanto não é um obstáculo ao conhecimento, é a sede do conhecimento mais autêntica. Nesse livro vocês veem que eu distingo três tipos de corpos. O corpo moribundo, o corpo moribundo, é o contexto sempre da luta, o corpo moribundo, o corpo sofredor e o corpo jubiloso. Porque as lutas não são só sofrimento e morte. As lutas são danças, são festas, são alegrias, são teatros, são celebrações, são borracheiras, são muita coisa que não é tudo chato, pelo contrário, são coisas muito agradáveis. Agora, há uma relação, e isto é que é muito importante para a articulação das lutas e que é um conceito, a sociologia das emergências que estamos aqui a trabalhar, elas vêm das lutas, muitas ideias metodológicas vêm-nos das movimentos sociais. Não fomos nós que executávamos. Um dos mais notáveis aqui é a articulação entre corpo e território. Foram as feministas que cunharam a ideia que o meu corpo é o meu território. E então, isto permitiu uma articulação, sobretudo na América Latina, vocês não podem imaginar a articulação que isto permitiu entre as lutas feministas e as lutas indígenas. Porque era a ideia do território como corpo. O corpo comunal da comunidade, porque o corpo não tem que ser individual, pode ser um corpo coletivo. E, portanto, esta articulação entre corpo e território é fundamental para nós hoje. E, portanto, na fenomenologia dos vários tipos de corpos, eu não vou poder entrar muito nisso, mas, obviamente, que me interessa que vocês tenham a inconsciência que o corpo é fundamental. E entro, portanto, no último conceito que é a autoria. Porque isto vai nos levar exatamente a uma razão ou uma questão que é esta. É que, se nós procuramos a sociologia das emergências, ela é uma mescla, no fundo, do conhecimento que levais das vossas faculdades, que aprenderam conosco, esperamos bem, com o conhecimento da comunidade, com o conhecimento daquelas pessoas com quem estás a falar, seja comunidade, ou sejam pessoas que passam na rua. Mas é conhecimento, não é informação. E é conhecimento que tem que ser avaliado por seus próprios critérios, portanto, para construir uma verdadeira ecologia de saberes. Ora, este conhecimento não científico é um conhecimento muitas vezes oral e não é um conhecimento autoral. As pessoas não inventaram o que estão a dizer. Até temos a expressão de senso comum para dizer que é aquilo que as pessoas normalmente dizem. Quem é o autor? Ele sabe. Mas essa oralidade é fundamental porque o conceito de conhecimento oral é um conhecimento que varia, é um conhecimento que tem definições indefinidas, tem margens de definição muito grandes, varia e é reinventado a cada passo por quem o próprio o utiliza. E é por isso que um colega, um grande linguista do Uganda, Pires Irimu, que eu sou do trabalho dela, inventou um conceito que pusesse a oralidade e o conhecimento oral na mesma pé de dignidade com o conhecimento literário ou escrito. Então criou, cunhou o conceito de oratura. Então é hoje o conceito fundamental para todos os nossos trabalhos o conceito de oratura ao lado do conceito de literatura. Para tentar mostrar que o conceito de oratura não é derivado da literatura. Tem os seus modos de validação própria, tem a sua identidade própria e tem a sua forma de estar própria. E, portanto, pode, obviamente, se articular com um conhecimento escrito. Mas aqui vem a complexidade. Sempre, no meu trabalho e tudo aquilo que faço, e que é isso que eu quero vos convidar sempre, é que há oralidades que, ao contrário, têm superautores. Há conhecimento oral que têm superautores. Não é um autor como eu ou aquele. São superautores. Há dois tipos de superautores. Um superautor, e todos vejam que todos têm a ver com o critério da confiança, que é um critério fundamental para as instituições do seu. É o líder. Um líder, por exemplo, do movimento de libertação. Tomemos o Amílcar Cabral, por exemplo, ou Tomemos Gandhi, ou Amílcar Cabral, ou Necroma, ou Fanon, etc. O que eles dizem são superautores, porque eles arriscaram na vida e às vezes na morte o conhecimento que produziram. Portanto, há um nível de confiança enorme no seu trabalho. Eles são superautores. Amílcar Cabral disse, Gandhi disse, Fanon disse. São argumentos da autoridade. Portanto, são superautores. Mas há depois os superautores anónimos, de alguma maneira, que são os sábios. Aqueles que trabalham em qualquer sociedade, pode ser uma sociedade urbana, mas as sociedades desse mundo fora, muitas vezes rurais, dão-se muitas vezes com gente, até analfabeta, do nosso ponto de vista, mas são sábios. Eu trabalhei isso bastante já há muito, há muito tempo. Mas essa é a ideia de ter, pela sabedoria de vida, pela dignidade que procuram ter em condições indignas. Por isso é que é o difícil. Ser digno numa sociedade digna em condições dignas é fácil. Agora, ser digno em condições indignas numa sociedade que é indigna para eles, tentar ser gente quando está sempre para ser atirado para a não-gente, ah, isso sim, isso é uma heroicidade, isso sim, é uma sabedoria. Portanto, há aqui esta ideia de saberes que exigem que fazem uma correlação entre autoridade e confiança muito grande. E, portanto, eu penso que é desta forma que a gente vai usar as metodologias. Estas metodologias depois têm que ser detalhadas, obviamente, com o seu autotipo. Um trabalho histórico, pode ser um trabalho histórico, pode ser documental, pode ser um trabalho de comunidade, pode ser um trabalho muito diferente. Pode ser um trabalho sobre o opressor, um trabalho sobre o oprimido, quer dizer, não. As metodologias têm que se adaptar às diferentes construções e contextos. É sempre o contexto. não há receitas gerais metodológicas. Agora, a ideia seguinte é exatamente esta ideia da subjetivação com o princípio de objetividade nova. É que ninguém pode usar mecanicamente um método com a garantia de que ele saiba bem. Porque há uma relação absolutamente íntima entre o método que e quem o usa. Então, há um provérbio xerês que eu nunca posso deixar de vos dar nesse contexto. Um homem errado que usa o método certo, o método certo vai provocar resultados errados. O homem errado que usa o método certo, o método certo vai conduzir a resultados errados. Ou seja, quem usa o método é tão fundamental como o método que usa. e isto exige portanto uma formação total que tem que ser repetida em conta. E portanto, muitas vezes o nosso trabalho, isto são as notas conclusivas, no nosso trabalho a gente tem que partir de exemplos. Partir de exemplos daquilo que aconteceu na história e tentar relei-los à luz destas preocupações metodológicas. E o exemplo que eu vos cito nesse livro, é o exemplo que eu tenho agora mais presente, é a Comuna de Oaxaca, a Comuna de 2006, um momento em que a cidade durante vários meses, mais meses que a Comuna de Paris, toda a gente fala na Comuna de Paris, ninguém fala na Comuna de Oaxaca, mas durou mais que a Comuna de Paris, vejam as desigualdades entre o Norte e o Sul, a Comuna de Oaxaca foi o momento em que durante vários meses os oaquénios deixaram de depender do Estado mexicano e governaram-se por si próprios. Nem a polícia, nem tribunal, nem governador, nem nada. Tomaram autonomia. E só terminaram quando o exército entrou e obviamente se pôs todos na prisão. Não levou meses e é curioso que era uma das cidades mais violentas do México durante aquele período e não houve um único crime. E só havia grupos de vigilância. Foi um grande amigo meu, uma pessoa que eu tenho muita estima e muita admiração que é o Gustavo Esteva, um grande intelectual mexicano que foi um dos líderes e também esteve preso obviamente nessa Comuna. E nessa Comuna é engraçado porque eles próprios desenvolveram um conceito que é fundamental para nós que é o conceito de minga epistémica. A minga como sabem é nas linguagens andinas a ideia do trabalho em colaboração. Nós dizemos em português mutirão, por exemplo, trabalho em colaboração. A minga epistémica é exatamente a ideia de que um trabalho em colaboração também é um trabalho cognitivo em colaboração. é um trabalho de ecologia de saberes, de encontros e de diálogos de saberes. E portanto os saberes convergem e terminam esses conceitos. Isso é que é muito curioso porque na parte final e esta é nota conclusiva vos leva ao último conceito talvez o menos desenvolvido no nosso trabalho são as epistologias do sul que é o conceito da artesania das práticas. Aqueles que conhecem o nosso trabalho sabem que a gente vai pela linha avissal sociologia das ausências sociologia das emergências ecologia de saberes tradução intercultural e artesania das práticas. É que se a tradução intercultural e a ecologia de saberes não é uma diletância intelectual é um programa de ação é uma preparação para um programa de ação ela destina-se a transformar-se em ação. Que tipo de ação? A melhor imagem que eu tive para formular o tipo de ação é a artesania a artesanato a artesão porque a artesão tem esta característica de dominar os seus materiais sem nenhuma preocupação de originalidade mas não que repete sempre inova mas não é um inovador não tem preocupação faz sempre coisa diferente mas não é um autor não tem regras muito definidas para produzir o cesto mas tem um objetivo é um cesto que caiba na cabeça um cesto que caiba para levar fruta ou até um chapéu que caiba na cabeça portanto tem objetivos e portanto pode ser maleável no modo como faz o chapéu desde que no final o chapéu esteja bem e mistura conhecimentos materiais e conhecimentos vários pode usar instrumentos pode aprender num curso de formação coisas que uns técnicos engenheiros lhe disseram como é que se trata a palha como é que se endurece a palha como é que se melhora a qualidade da cozedura de um cesto mistura saber saber científico e saber tradicional e com isso faz objetos as lutas sociais é fazer assim imaginem uma luta social como se fosse um cesto ou um chapéu é exatamente o mesmo e é isso que leva a que a gente tem que congregar as lutas e articular as lutas e talvez por isso vocês entendam porque é que eu num registro totalmente diferente vamos lançar na Feira do Livro em Lisboa aqui um livro que já está lançado já está publicado na Itália e na Espanha que é Esquerdas do Mundo Univos a ideia de que sectarismos dogmatismos etc não têm lugar num mundo em que os fascistas estão à porta portanto é preciso a gente unir-se mas unir-se como? assim com este caos próprio e organizado de um artesano e portanto eu penso que isto de alguma maneira nos ajuda a mostrar teria muito mais a dizer sobre as mitologias dos capítulos são o capítulo 6 e o capítulo 7 são totalmente dedicados a essas questões mas eu penso que isto está a dar e depois podemos detalhar quando estivermos a ver o programa de investigação e o projeto de cada um podemos detalhar mais mas damos uma ideia como é que as epistologias do Sul caminham metodologicamente para a criação de um conhecimento do outro a caminho também de uma outra transformação da sociedade não esqueçamos isso o objetivo é transformar a sociedade simplesmente ao contrário do que o Marx dizia que os filósofos andaram a compreender a sociedade e que agora o importante é transformar a sociedade a gente agora propõe uma nova tese 11 isto é primeiro é preciso como uma nova compreensão do mundo é necessária se a gente quer transformá-lo porque as teses sobre a transformação da compreensão do mundo que o próprio produziu há tanto tempo não deram grande resultado e portanto nós temos que encontrar outras é essa a mensagem nesta Europa muito obrigado abrimos a hora muito bom Aplausos